A taxa cobrada pelo governo federal sobre a importação e a comercialização de combustíveis a CID foi reduzida a zero. Isso para evitar que o aumento do preço da gasolina e do diesel, anunciado pela Petrobras, atinja o bolso do consumidor. Pesquisar sempre e aproveitar as promoções para garantir o preço mais baixo da gasolina. A gente achou um preço mais acessível, a gente já veio encher o canto tanque logo todos os carros que tinha em casa. Cada consumidor tem uma dica diferente para economizar na hora de encher o tanque. Você traça percurso, você faz uma série de coisas para economizar, mas há diferença que precisa ser contada no final, senão o caixa não fecha. O governo reduziu a zero a alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID. A decisão é para evitar o impacto do reajuste feito pela Petrobras sobre os preços da gasolina e do diesel e que passam a valer hoje. Sem a redução do imposto, a gasolina ficaria 7,83% mais cara e o diesel 3,94%. Com a medida, não vai haver aumento para o consumidor no preço final dos combustíveis. Cada vez aumentando, o salário do pessoal não acompanha o aumento da gasolina e dos preços altos. Então, com o governo ajudando a abaixar, melhora para todo mundo. E o governo ajudando, né?